Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um resumo dos principais pontos, características, sobre esse tema da historicidade dos evangelhos, que eu venho fazendo alguns vídeos e resolvi sintetizar todos os principais pontos em um único vídeo. O primeiro aspecto é a questão da tradição oral e das testemunhas oculares. O livro do Richard Balkman, Jesus e as Testemunhas Oculares, vai falar muito sobre isso, e também o livro do James Dunn. Então ele vai destacar que, nessas primeiras décadas, depois da morte de Jesus, ali por volta do ano 30, o principal meio de comunicação dessa mensagem de Jesus foi através da tradição oral e das testemunhas oculares, discípulos, apóstolos, pessoas que tiveram contato direto com Jesus e que propagaram, assim, essa mensagem para diferentes lados. . Segundo ponto a destacar, segundo ponto a destacar, é que essas tradições orais, elas se estabeleceram em diversas cidades aí da Ásia Menor, principalmente ali em Jerusalém, rapidamente o movimento foi parar em Jerusalém, né? Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele já se refere a tendo viajado a Jerusalém dez anos antes, lá por volta do ano 40, e já encontrou Tiago como líder lá da igreja, lá de Jerusalém, depois tem o Conselho Apostólico, por volta dos anos 50, e que as colunas da igreja estão lá em Jerusalém, então Jerusalém se torna rapidamente, em pouco tempo, já um centro do cristianismo, já não é mais um movimento na Galiléia. Outro ponto importante é a Síria, ali na região da Antioquia, também é outro ponto importante desse movimento cristão. Então, essas cidades, elas vão absorver diferentes tradições, diferentes tradições orais, vão estar sendo transmitidas nessas áreas, né? O terceiro ponto a destacar é essa questão do valor do testemunho oral, tá? Hoje a gente tende a ver o testemunho oral como algo que vai se deteriorar rapidamente, que é o telefone sem fio, etc. Não era essa a perspectiva dessas comunidades. A perspectiva, a gente tem um reflexo da nossa sociedade, que é uma sociedade baseada no impresso, né? Na letra escrita. Mas essas sociedades da Galiléia, da Judéia, ali no século I, elas são de uma tradição oral. Então, elas trabalham com esse conceito. Então, o valor do testemunho oral, ele é muito apreciado. Também no mundo greco-romano, você tem historiadores, né? Da época, o próprio Flávio Joséfo, ele escreve aquele que ele viu. Ele vai consultar testemunhas que viram. É assim que se faz história, consultando os testemunhas. É o que aparece no capítulo I do Lucas, né? Consultei as testemunhas. Então, esse valor do testemunho oral, ele é fundamental nessa perspectiva, né? O Papias escreve lá, começo do século II, ele fala que prefere consultar as testemunhas orais do que propriamente textos, né? Então, é uma mentalidade diferente da nossa. É isso que muitas vezes é difícil a gente perceber. O James Dunn chama muita atenção para isso. Nesse livro aí, Jesus, Paulo e os Evangelhos. Então, nesse momento de tradição oral, vai contribuir muito para preservar o texto, primeiro, o próprio valor que as pessoas dão a esses testemunhos, e para garantir que essa continuidade seja feita sem irregularidades. Segundo, técnicas de memorização, rimas, referências a elementos do dia a dia, tudo que facilita a transmissão dessa mensagem. Então, essas técnicas, elas existem no mundo grego, existem no mundo judaico, elas vão ser aperfeiçoadas com o judaísmo rabínico, que vem depois. Mas isso já nos tempos de Jesus, essas técnicas já existem entre os judeus. Então, você está num meio em que as pessoas já estão, já sabem como fazer essa transmissão de uma maneira mais confiável. Outro ponto a destacar é que essa ideia de tradição oral, que foi o pontapé inicial para o movimento do cristianismo, ela subverte a ideia de que existisse um texto original, um texto escrito original, que é a proposta do Bultmann, se terem um texto original, em cima desse texto fosse colocando camadas. Na verdade, a tradição oral não trabalha com isso. Principalmente, a principal meio de mensagem é a tradição oral. Você vai ter também o texto, que vem depois, numa outra etapa. Mas esses textos vão refletir essas tradições orais. E aí vão ter variações de texto, reflexo dessas variações das tradições orais. Outro ponto que é destacado pelo Richard Bultmann, que é a tradição oral e a tradição escrita, elas conviveram por algum tempo. O texto dos evangelhos não foi o primeiro texto a ser produzido. Houve textos preliminares, houve logias, logias que foram transmitidas independentemente, uma logia por logia, escrita em texto, e aquilo começou a ser colecionado pelas pessoas. O evangelho de Tomé é um pouco isso. São 114 logias, pequenos trechinhos, mensagens curtas, e que refletem o pensamento de Jesus. É possível que essas logias estivessem circulando ali, nas comunidades, antes mesmo do surgimento dos evangelhos, e junto com a tradição oral. Outro ponto aqui que o James Dan destaca, é que Paulo foi o primeiro a usar o termo evangelho. O termo evangelho já era usado lá entre os romanos para anunciar as conquistas romanas. O James Dan ainda sugere uma outra origem, pode ser que isso tenha vindo de Isaías, que na Septuaginta tem uma passagem em Isaías que ele se refere ao evangelho, usa essa palavra. Então, de qualquer forma, esse é um termo paulino, e Paulo vai usar esse termo com o significado do Cristo ressuscitado. Que boa nova é essa? Que evangelho é boa nova, né? Que boa nova é essa? É o Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem boa nova para o Paulo. Então, a ideia de evangelho como um livro, como uma biografia de Jesus, não está construída nesse momento aqui. Isso vai vir mais tarde. Paulo está aí na década de 50. São os primeiros textos do Novo Testamento, são os escritos de Paulo. E os evangelhos, então, como é que seriam compostos? Bom, a teoria mais corrente hoje é a chamada teoria das duas fontes. Você tem como origem textual o evangelho de Marcos, porque é o mais curto, é o mais simples, é o menos elaborado, tecnicamente. O grego, rude. E você tem o evangelho que. O evangelho que seria tudo aquilo que está em Mateus e está em Lucas também, mas não está em Marcos. Então, você comporia, fazia uma composição de Mateus, por exemplo. Mateus seria uma composição. Ele teria o evangelho de Marcos diante de si e teria essa fonte, esse evangelho que. E aí ele escreveria Mateus. Ainda acrescentaria algumas coisas que só tem em Mateus. E assim o mesmo faria Lucas. Lucas teria Marcos, teria que e acrescentaria algumas coisas que só tem em Lucas. Mas muito residual. Esse evangelho que é uma teoria bastante sedutora, porque como explicar que essas passagens que só tem em Mateus e Lucas, não tem em Marcos? Se você colocá-las lado a lado, elas são idênticas. Praticamente as mesmas palavras, da mesma ordem. Como explicar essa coincidência? Tudo indica que eles tiveram uma fonte comum. Então, é daí que é o ponto de partida de que. O grande problema de que é que a gente não encontrou nenhum documento. Não tem nenhum papiro com o texto de que, a princípio. Então, é o ponto fraco do que. Mas, é a mais corrente que existe. Que você teria duas fontes. Que seria Marcos e seria que, para compor os evangelhos sinóticos. Outro ponto a destacar é que nós não temos os autógrafos. Os primeiros textos. Os primeiros textos não chegaram até nós. O que a gente tem são papiros do século II, como esse daí, do P52, que é um trecho de João. Nesse estado aí. São papiros. São pequenos. Estado geralmente bastante deteriorado. E que data no século II. As coisas vão começar a ficar melhor no século III, em diante. E no século IV, a gente já tem os códices completos. Por exemplo, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico. Que tem praticamente a Bíblia. O Novo Testamento inteiro está lá. Inteiro. E com uma qualidade muito boa. Então, esses papiros, o mais antigo que a gente conhece, é o P52. Existe o artigo do Nongbri. Que ele data o P52 do século III. Mas isso, tem um vídeo aqui no canal, isso ainda não há consenso sobre isso. Ou seja, porque você ainda tem autores que datam P52 de 125. E 125, sendo o Evangelho de João o último dos Evangelhos, já sugere que os outros tenham sido antes. Então, 125 é uma data limite para essa composição do Evangelho de João. Então, os outros teriam composição mais recente. Mas, afinal, o que a gente tem nos Evangelhos, então? Se a gente não tem os papiros, os textos, que só começam lá no século II. A gente, o mais antigo é de 125, ou P52. Temos também o P66, que já é um pouco depois, já de 150, e assim, outros de 200. Só temos dessa época daí. Então, o que a gente tem de referências? A gente tem de referências, temos a Didaque, que é um catecismo da igreja, lá bem primitiva, ainda do século I, final do século I. E nesse catecismo, existem citações de Mateus, que casam exatamente com Mateus. Não está escrito lá o Evangelho de Mateus. São trechos de Jesus, por exemplo, a Eucaristia, está lá na Didaque. Se você comparar o texto que está lá, e Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo, tonai, comei todos vós. Está exatamente esse texto em Mateus. Então, isso sugere que quando Didaque foi escrita, Mateus já havia sido escrito. Assim acontece também com as cartas de Clemente, bispo de Roma. Também tem trechos de Mateus. E também nós temos tudo do século I. Temos também o dito 13 de Tomé, que Tomé faz uma pergunta. Jesus pergunta a Pedro, pergunta a Tomé e pergunta a Mateus. Aí o Barco me pergunta assim, por que Jesus haveria de perguntar para Mateus? Porque Mateus é um apóstolo muito pequeno, não tem muito destaque na igreja. Então, isso sugere que nesse momento que esse texto foi escrito, que o Evangelho de Mateus já existia. Então, o Evangelho de Tomé viria depois de Mateus. Bom, nós já vimos referências indiretas, citações de evangelhos que aparecem nas cartas dos primeiros padres da igreja, lá do século I. Isso existe. Mas ainda é uma referência indireta. Temos uma referência direta? Temos, a mais antiga. E o que temos é de Papias, que é citado por Eusébio de Cesareia no século IV, mas Papias mesmo teria vivido lá no final do século I, começo do século II. Então, Papias, ele faz referência aos evangelhos de Marcos, que Marcos era o intérprete de Pedro, e que traduziu tudo o que ele falou. Ele fala de Mateus, que Mateus, ele escreveu os elogios do Senhor, tá? Ele fala de João. Aí, em Papias, há uma dúvida desse João, porque ele fala dois João. Não dá pra dizer se é o João apóstolo, discípulo que Jesus amava, filho de Zebedeu, ou se é um outro João, João ancião, que ele chama. O Richard Bauchman, ele vai estar mais tendendo a achar que é o João ancião, não é o João apóstolo. Mas aí é uma grande controvérsia em saber quem é o autor do evangelho de João. Nem todos, olha, está dividido, não há consciência. Muitos acreditam que não é o João apóstolo. Mas, de qualquer maneira, Papias está citando esses textos. Ele não cita como o evangelho de, textos escritos por Marcos, o intérprete de Pedro, que traduziu o que Pedro falou. Mateus escreveu o jilogia do Senhor em hebraico. E João escreveu lá os seus textos do Senhor. Ele não se refere a evangelho, mas já é uma referência a esses textos, já do século I. Temos também Inácio, bispo de Antioquia, que já escreve por volta de 107. E ele cita trechos de Mateus, a carta de Clemente também, de Roma. Ele também cita trechos de Mateus. E assim, trechos dos evangelhos vão aparecendo nessas cartas. Ainda não há referência ao nome, evangelho. Inclusive, é possível que esses evangelhos tenham circulado nas primeiras décadas. Esses evangelhos datam aí, Mateus, Marcos e Lucas, por volta do ano 70, 80. E o João, um pouco mais tarde, por volta de 90 a 100. É possível que esses evangelhos tenham circulado sem nome. Porque como eles resgatam uma tradição, uma história oral, uma tradição de uma comunidade, é possível que não tinha nome no começo. Mesmo o Código Vaticano e o Código Sinaítico, que são no século IV, você vê um título muito discreto. Evangelho segundo João, Evangelho segundo Mateus. É um título muito pequenininho. Na antiguidade, esses títulos costumavam ficar numa etiqueta, que ficava preso no papel, no códex. E aí você organizava aqueles textos na biblioteca, ou no lugar que você estivesse. E você tinha referência por essas etiquetas. Então, não se colocava o título ali no documento. Então, é um outro motivo que muitos documentos da época eram anônimos. Então, os evangelhos não fugiram disso. No começo, é possível que tenha circulado anonimamente. Bom, mas então, quando é que vai aparecer essa palavra evangelho? Nós já vimos lá que Paulo usou essa palavra evangelho para se referir a uma boa nova, não para se referir a um livro. A primeira vez que aparece essa referência ao evangelho como livro, segundo o Helmut Kuster, introdução ao Novo Testamento, ele diz que apareceu com Marcion, em Roma, por volta de 150. Ali, ele se refere ao evangelho de Lucas. Refere aos outros evangelhos também, mas para Marcion, que ele é um gnóstico, ele só reconhece o evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Lucas é o secretário de Paulo. Então, ele é um meio que discípulo de Paulo. Então, ele está reconhecendo ele. E ele também não reconhece o Antigo Testamento. Só reconhece esses textos como sagrados. Então, ele já forma o que seria o primeiro canon da igreja. Por volta de 150. E já usa o termo evangelho. Justino Marti, em 165, ele vai responder ao Marcion, na sua primeira apologia, e também no diálogo com Trífon, ele faz referência a memórias dos apóstolos. Ele não faz uso da palavra evangelho, mas já faz referência a essas memórias dos apóstolos e a trechos de Mateus e outros. Então, o que nós temos? Nós temos Lucas, que é o secretário de Paulo, Marcos, que é o intérprete de Pedro, João, que parece que é o João ancião, segundo o Bauckmann, ou João apóstolo. A controvérsia. Temos também Mateus, que seria apóstolo, um dos doze, mas que o Bauckmann sugere que talvez não. Talvez o Mateus tenha se apropriado do nome de Levi. Porque em Marcos, esse cobrador de apóstolo, entre os doze, ele aparece com o nome de Levi. Quando chega no evangelho de Mateus, ele troca o nome e vira Mateus. Então, para Bauckmann, esse Mateus também não é o apóstolo original. Então, há autores que acreditam que nenhum desses era apóstolo direto de Jesus. A tradição atribui pelo menos dois. O João e o Mateus como sendo um dos doze. Apóstolos diretos de Jesus. Mas, Marcos é intérprete de Pedro e Lucas, secretário de Paulo. É interessante notar que Atos dos Apóstolos se refere a Pedro e a João como iletrados. São iletrados. Então, você imaginar Marcos, intérprete de Pedro, tudo bem. Então, Pedro é iletrado, mas quem escreveu foi Marcos. Agora, João, iletrado, escrevendo aquele capítulo 1, que fala do Logos, filosofia, é mais um complicador para você imaginar que ele é o João apóstolo. Já falei aqui do primeiro, que seria o primeiro Canon de Marcião, que só reconhece o Evangelho de Lucas. E aí, logo em seguida, 170, seria o Canon de Moratório, que é uma lista de livros lidos, já são livros lidos nas igrejas. E, Jorge, estamos cada vez mais avançando. Agora, não só estamos identificando como Evangelho os livros, tá? E ali aparece uma lista, incluindo as cartas paulinas, incluindo as pastorais, Tito e Timóteo estão aí dentro também. E que são textos lidos pelas igrejas. E, finalmente, chegamos aqui em Irineu. Irineu encontra Heresias, por volta de 180, e Clemente e Estrômata, 240, por volta de 240. Aí, já fala claramente o Evangelho. Aí, já não tem dúvida, são quatro Evangelhos, referências, centenas de referências a Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, já estamos a um terreno aí, já, de seguro. Então, a ideia de que os Evangelhos são criação de Constantino. Olha, a gente pode garantir, com certeza, que Irineu e Clemente já estão numa... Já estão... Isso já está bem disseminado nas igrejas. Já está bem estabelecido, esses quatro Evangelhos lá. É isso, então. Muito obrigado, então. E aí, já está bom.